Olá, eu sou o Polozzi. Eu vou falar nesse vídeo sobre algo que pode estar destruindo o seu relacionamento. E isso está muito escondido, é inconsciente na maioria dos casos. Se você está passando por brigas, discussões, acusações, frieza, distanciamento, ausência de sexo no seu relacionamento, esse pode ser um dos motivos. A gente chegou do terceiro vídeo de uma série de sete vídeos, onde eu estou ajudando pessoas a restaurarem os seus relacionamentos. Eu sou coach de inteligência emocional, um dos maiores especialistas do Brasil em inteligência emocional. Nos meus seminários hoje eu tenho mais de 300 pessoas todos os meses participando. Eu tenho ajudado centenas de casais a restaurarem o seu relacionamento. E eu estou gravando essa série de vídeos para ajudar as pessoas que querem de fato a viver um relacionamento de paixão, de amor, de sexo, de cumplicidade, de carinho. E nesse vídeo eu quero falar sobre algo que muitas vezes a pessoa acaba guardando isso, isso se torna inconsciente, mas continua prejudicando o relacionamento. E isso se chama mágoa. E para a gente se liberar disso, a gente se liberar da mágoa, precisa perdoar talvez o nosso próprio cônjuge ou o cônjuge de um casamento passado. Quando não existe o perdão, olha só o que acontece. A gente entra num processo de auto-sabotagem, onde a gente se torna vítima da situação, porque toda vez que eu guardo mágoa de uma pessoa, ou ressentimento, seja isso do meu próprio marido, o meu marido, minha esposa me traiu, acabou acontecendo, passou, mas eu não perdoei, eu não verbalizei o perdão. Ou o meu marido, minha esposa do relacionamento anterior me traiu, eu me separei e não perdoei. O que acontece? Quando eu não perdoo uma pessoa e guardo mágoa e ressentimento, isso quer dizer que essa pessoa está acima de mim e eu sou vítima da situação. Porque se eu guardo mágoa, eu sou vítima, eu sou menor que essa pessoa, porque ela me fez algum mal, então eu sou vítima. E o que é o estado de vítima, o estar como vítima, o que isso faz na nossa vida? Faz com que produza auto-sabotagem. Toda vez que eu começo a crescer, a melhorar meu relacionamento, eu dou um jeito de me auto-sabotar, de brigar, de fazer alguma coisa para que o relacionamento fique ruim, para que eu fique numa situação de vítima. Porque uma vítima, ela não merece ter sucesso, não merece crescer. Ela sempre vai se colocar numa situação de dodói, de vítima, numa posição inferior. Então, se eu não perdoo, se eu não libero a mágoa e o ressentimento, eu fico sempre na situação de vítima e vou sempre me auto-sabotar. Sempre quando está melhorando a situação, está ficando boa, estou crescendo, estou tendo sucesso, eu faço alguma coisa de forma inconsciente para piorar o meu relacionamento ou até piorar outras situações da minha vida. Eu não consigo crescer, não consigo evoluir, não consigo ganhar dinheiro, não consigo prosperar, não consigo ter sucesso profissional em todas as áreas da vida. Tudo isso porque eu não perdoei aquela pessoa e estou guardando mágoa. Então, o que você precisa fazer? Se é o seu cônjuge atual que você precisa liberar perdão, chega até ele e fala, olha, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso. E fala pelo que você está perdoando. Se é um cônjuge do passado, perdoa essa pessoa, libera o perdão. Porque o perdão não é para ela. Ah, Apulose, mas você não sabe o que essa pessoa me fez, ela me machucou demais. Ok, mas o perdão não é para ela, o perdão é para você. Você não querer perdoar uma pessoa achando que está se vingando é como se você estivesse querendo matar essa pessoa, você tomando um gole de veneno por dia. Então, não adianta. Essa pessoa não está tendo mal nenhum você não querendo perdoar. Está fazendo mal para você. Por quê? Porque você está guardando mágoa e ressentimento e isso está produzindo auto-sabotagem no seu inconsciente, trazendo resultados negativos para a tua vida. Então, libera perdão para quem você tem que perdoar, para você se libertar. E você vai ver que isso vai ser uma libertação na tua vida. Você vai ver que fazendo isso, você vai experimentar resultados, coisas na tua vida que você talvez nunca tenha experimentado. Então, libera o perdão aí para você poder crescer, evoluir e ter sucesso. Você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Está te ajudando? Deixe um comentário aí o que você está achando. Comenta aí embaixo o que você está achando dos vídeos, se você vem acompanhando a série de vídeos. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu tenho um convite especial para você. Quero te convidar para participar da minha palestra presencial de inteligência emocional. É a maior palestra de inteligência emocional do Brasil, com mais de 500 pessoas, todas as edições. E ela é próxima de você, tá? E você não vai precisar pagar para participar. A entrada é apenas um quilo de alimento. A gente está ajudando crianças que foram afastadas dos pais por abuso sexual. A gente está juntando, arrecadando alimento para ajudá-las e você vai poder fazer parte disso. Então, vem para essa palestra. Nessa palestra você vai entender o que é que está por debaixo, o que é que está fazendo as pessoas não conseguirem ter sucesso na vida. Em qualquer área que seja, você vai entender porque centenas de casais voltaram a fazer sexo selvagem depois que participaram dessa palestra. Você vai entender o que está por debaixo, as crenças, tudo aquilo que está produzindo os nossos resultados de vida. Se essa palestra não entregasse muito resultado, a gente não teria mais de 500 pessoas todos os meses. É uma das palestras mais famosas da região. Como é que você faz para saber os detalhes? Aqui em cima, se você estiver no Facebook, aqui em cima, na descrição do vídeo, procura aí, clica aí, procura um link da palestra que você vai ver os detalhes, o local, a data e o horário. E aí você coloca na sua agenda, faz a sua inscrição agora, para você poder garantir a sua vaga, faz a sua inscrição e vê os detalhes, local, data e horário. E deixa o seu comentário. Olha, eu me inscrevi. Se você quiser convidar alguém para ir com você, marca ela no comentário. Fala, olha, fulano, marca o nome dela no comentário. Vamos nessa palestra? Escreve aí, se você vai, se você se inscreveu, escreve aí que eu quero acompanhar. Assim que você se inscrever, você vai começar a receber a série de vídeos no seu e-mail. Você vai receber essa sequência de vídeos te ajudando a evoluir no seu relacionamento. E a hora que você vir na palestra, a hora que você vir na palestra, dois ou três dias depois, eu vou te mandar por e-mail um exercício de coaching, as 15 maneiras de restaurar um relacionamento e aprimorar. Eu vou mandar por e-mail esse exercício, você vai poder baixar, fazer, você vai assistir meu vídeo passo a passo explicando como aplicar esse exercício. Para fazer coaching individual comigo hoje, custa R$25.000. É R$2.500 a sessão, tamanho é o resultado que eu entregue. Você vai ter a oportunidade de fazer essa sessão e aplicar ela na tua vida e restaurar o teu relacionamento e viver um relacionamento realmente extraordinário. Então, se você gostou, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo e faz a sua inscrição agora para a gente se ver presencialmente, para eu poder falar com você. Vai ser um prazer, uma alegria receber você. Clica aí no link agora para saber os detalhes. Então, eu te desejo muito sucesso. Um forte abraço.